Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo que vem no seguimento da rubrica que nós temos aqui no canal que são histórias que vocês me enviam e que eu leio aqui mas hoje a história que eu trago é minha. Pois é, malta, como vocês podem ver aqui pelo título, hoje a história é minha e sim, é sobre o facto de eu me lembrar da minha vida passada. Não sei se foi exatamente a última, se foi há duas vidas, eu calculo pelos factos que tenha sido a última. Em todo caso, gostaria de vos dizer que para mim é um pouco estranho estar a partilhar isto convosco porque é uma coisa que eu nunca falei com ninguém, sabem? Porque, enfim, vocês já vão perceber pelos factos que eu vou então relatar. Vou então tentar explicar tudo muito direitinho para que fique explícito porque é algo que tão interno, sabem, que eu às vezes posso ter alguma dificuldade em exteriorizar isto por palavras. Em todo caso, gostava de vos fazer um enquadramento e gostava também que partilhassem aqui comigo nos comentários se de facto vocês também sentem o mesmo do que eu. no que se prende, aquilo que diz respeito à frequência com que vocês sonhavam o teor do sonho quando vocês eram crianças basicamente aquilo que eu sinto é que quando eu era criança eu tinha sonhos muito intensos e devo-vos dizer que muitos desses sonhos eu se calhar sonhei quando tinha se calhar 6, 7, 8, 9 anos por aí, eu lembro-me que nessa altura a minha atividade relativamente aos sonhos que eu tinha era muito, muito intensa ao ponto de eu também ser sonâmbula portanto, de facto, eu sentia que à noite havia qualquer coisa que quase como eu saía do meu corpo, sabem? e por outro lado, quando eu não saía do meu corpo os sonhos que eu tinha eram de facto muito intensos para além de serem sonhos intensos eram sonhos em que eu via coisas dizia coisas, falava com pessoas que era de um mundo completamente diferente à minha realidade entendem? é quase a mesma coisa que vocês imaginem terem 8 anos viverem em Portugal nunca terem saído de Portugal nem para a Espanha, sabem? nunca saíram de Portugal e vocês terem um sonho muito intenso na Nova Zelândia, por exemplo imaginem que vocês se lembram das tribos da Nova Zelândia das tradições enfim, é algo que realmente não tem muita explicação e eu lembro-me perfeitamente que quando eu tive estes sonhos e sim, parênteses eu lembro-me da minha vida passada porque foi em sonho, precisamente fechar parênteses mas aquilo basicamente que eu vos queria dizer era que quando eu acordava destes ditos sonhos para além dos sonhos serem muito intensos muito reais era assustador, malta era assustador porque era extremamente real e com promenores de facto enfim eu lembro-me perfeitamente de eu acordar desses sonhos e de eu ficar a pensar o dia todo sobre aquele sonho pelo cariz do sonho pela intensidade pelas sensações e sobretudo por ser uma realidade que de facto eu ficava aonde é que eu fui buscar estas imagens um golingo só para descontrair e então isso acontecia-me com muita frequência e devo-vos dizer que eu nessas alturas sete a oito anos eu de facto eu sonhava eu tinha sonho eu ficava super não é incomodada porque aquilo não me incomodava mas eu ficava mesmo mexida sabe? do tipo por onde é que eu fui buscar estas coisas e regra geral nós quando sonhamos nós esquecemos o sonho pelo menos comigo costuma ser assim a não ser que seja de facto uma coisa assim muito intensa mas estes sonhos acompanharam-me a vida toda e eu vai na volta lembrava-me destes sonhos estão a ver? eu tenho vários realmente aquilo que eu vos queria contar aqui hoje é que alguns desses sonhos eu percebi há bem pouco tempo o seu contexto e há outros que pura e simplesmente não percebi lembro-me deles até hoje perfeitamente e eu acho que a palavra certa sabem para definir aquilo que eu me sentia era intrigada e eu continuei a ficar intrigada este tempo todo estão a ver? 30 anos da minha vida eu lembro-me destes sonhos e é uma coisa que eu vai na volta e lembro-me aquele sonho que eu tive e revivo isso estão a ver? passei a minha vida toda assim até agora então eu vou-vos contar dois desses sonhos então um deles eu lembro-me que eu vivia numa grande cidade numa cidade com muita confusão muito movimento muita gente a chegar e a ir para algum lado estão a ver? eu vivia numa zona assim porque eu lembro-me de ver pessoas com malas lembro-me de ver pessoas a despedirem-se lembro-me de ver pessoas felizes por verem outras pessoas lembro-me que era uma zona com muito comércio local muitas pessoas a vender na rua coisas e eu lembro-me perfeitamente desta conjuntura sabem? desta zona onde eu vivia para além de per si toda esta esta mescla ser algo que eu nunca tinha visto na minha vida até então eu lembro-me que eu vivia num prédio roxo que tinha um gradeamento verde mas um verde super vivo estão a ver? e as casas à volta também tinham muitas cores um prédio amarelo um prédio lilás e nesse sonho eu lembro-me especificamente que eu devia ser pré-adolescente ou adolescente no sonho importa dizer que eu tinha apenas 8 anos na vida real quando estava a sonhar mas eu no sonho era um bocadinho mais velha pré-adolescente para adolescente eu lembro-me que eu estava na varanda do tipo entediada estão a ver à espera de alguma coisa ou assim e lembro-me que eu vivia com os meus pais mas que eles não estavam e que eles passavam muito tempo fora a trabalhar bom isto aparentemente é um sonho que efetivamente não tem assim nada de muito esquisito mas acreditem que eu na altura fiquei chocada e fiquei intrigadíssima quando acordei porque foi aquilo que eu vos disse no início toda a conjuntura era muito diferente àquilo que eu conhecia até então e foi um sonho que eu me lembrei a vida toda agora o segundo sonho que eu tenho para vos contar foi um sonho que eu recordo com bastante aflição foi um sonho que eu também devia ter mais ou menos a mesma idade 7, 8 anos 9 no máximo e foi um sonho sabem aqueles sonhos que vocês estão a correr ou estão a fugir ou estão a cair estão a ver era mais ou menos dentro dessa onda só que eu neste sonho eu estava à procura de uma pessoa com quem eu precisava mesmo de falar porque essa pessoa ia se ausentar para uma terra longe não sei se era uma terra longe dentro do país onde eu estava ou fora do país isso eu não me recordo mas recordo-me também que eu tinha uma condição social normal estão a ver e que essa pessoa era pobre essa pessoa que eu queria encontrar era uma pessoa pobre então foi um sonho que me angustiou bastante porque eu andava à procura a perguntar a pessoas onde é que aquela pessoa estava agora a minha ai está aqui uma águia enorme passou aqui uma águia enorme e a minha porta fechou sozinha ai meu Deus enfim a águia está aqui enorme 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 e aquilo que eu recordo basicamente deste sonho é que foi um sonho de aflição porque eu queria falar com aquela pessoa e não sabia onde ela estava e ao mesmo tempo eu sabia que ela ia-se embora para algum lugar depois de ter sido um sonho super intenso super super intenso de correr atrás onde é que estão a ver aquela aflição de encontrar aquela pessoa eu lembro-me que eu cheguei a um descampado descampado esse que tinha em ambos os lados coco ao monte então era realmente uma imagem que eu nunca tinha visto na minha vida até porque eu lembro-me perfeitamente quando o meu pai comprava um coco eu ficava toda contente porque era uma fruta raríssima de nós comermos lá em casa portanto aquelas montanhas de coco estão a ver aquilo foi mesmo uma imagem assim completamente fora daquilo que eu conhecia e eu lembro-me que essa zona as pessoas estavam a trabalhar no coco lembro-me de ver trabalhadores e lembro-me também que estava uma uma carrinha grande com a caixa aberta e que estavam várias pessoas na parte de trás da carrinha e que a pessoa que eu estava à procura estava a subir para a carrinha precisamente para ir embora bom para além de ser realmente uma imagem que eu na altura nunca tinha visto na minha vida assim uma zona como eu vi estão a ver a nível de paisagem muito menos pessoas a andarem numa carrinha de caixa aberta estão a ver tipo enfim foi assim uma coisa completamente fora do meu contexto ok então eu sonhei tive estes sonhos e tive muitos mais malta tenho muitos mais sonhos que eu me recordo de coisas que me marcaram até hoje mas estes dois eu contei-vos porque eu enfim vamos lá passar tenho mesmo muitos sonhos que eu lembro-me com esta intensidade estão a ver em todo o caso para esta história importa contar apenas estes dois ok agora vamos voltar para esta minha vida hoje que estamos em 2019 setembro há dois anos eu fui estive em Bangkok a viver lá uns meses e foi uma altura em que eu conheci bastante bem a cidade porque é uma grande cidade e conheci andei muito de motorboy andei mesmo no autocarro que os locais andam enfim andei descia o barco enfim conheci conheci um bocadinho de Bangkok digamos assim e então houve um dia que realmente eu queria fazer a descida eu tenho este vídeo no canal eu vou deixar algumas imagens para vocês poderem ver e então eu estava eu estava num ponto de Bangkok e então em vez de estar a apanhar um Uber ou assim porque há muito trânsito decidi apanhar um motorboy e então lembro-me de ir ao Pendura na moto e ali a conduzir até ao Porto porque eu ia apanhar o barco para fazer a descida do Rio e quando estamos quase a chegar ao Porto eu lembro-me que ele tem umas arcadas antes de chegar ao Porto e antes dessas arcadas não é umas arcadas é um viaduto acho que é um viaduto antes desse viaduto eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi o prédio do meu sonho eu fiquei em choque completamente eu só queria partilhar aquilo com alguém só queria partilhar aquilo com alguém porque foi um sonho que foi tão marcante quando eu era criança e eu não não sei explicar o que é que eu senti naquela altura não sei explicar fiquei até hoje eu até hoje não sei bem explicar o que é que o que é que é isto estão a ver porque realmente pode ser muita coisa não sei mas foi gritante para mim eu vi aquele prédio porque realmente aqui na Tailândia existe muito esse hábito de pintar um prédio verde alface com grades cor-de-rosa estão a ver tipo aqui o critério das cores tanto a nível empresarial a nível da semiótica da comunicação não segue os mesmos padrões que por exemplo na Europa sabem nós na Europa temos algumas entre linhas algumas leis estão a ver se vocês vão criar um logotipo para um banco sério à partida vão usar uma letra mais séria como serife vão usar uma cor mais sóbria e aqui na Tailândia essas coisas não funcionam bem assim então eu quando vi aquele prédio foi gritante foi gritante e eu virei e me disse eu morei ali foi arrepiante 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 ok vou-vos contar então agora o desfecho do segundo sonho quando eu cheguei àquela montanha de cocos para encontrar aquela pessoa que eu queria muito falar eu também tenho vídeo no canal o que é que aconteceu eu fui a Koh Samui porque Koh Samui é a terra natal de uma amiga minha tailandesa e então eu fui conhecer a família dela fui conhecer a casa onde ela cresceu fui conhecer enfim fui lá nós quando estamos a chegar à casa dela que ela é uma propriedade com muita natureza em volta guess what estava lá a montanha de cocos e não sei se estava lá uma carrinha mas estavam pessoas a trabalhar eu desci do jipe dela em choque completamente em choque porque eu sonhei com aquele sítio eu sonhei com aquele sítio e o tempo que eu lá estive foi muito interessante porque realmente a família desta minha amiga é uma família muito antiga em Koh Samui Koh Samui é o local da Tailândia faz mais exportação de coco é uma zona muito reconhecida como a sua grande qualidade do coco e também os derivados o leite de coco o óleo de coco portanto é uma referência não só na Tailândia como a nível mundial os cocos desta zona ou seja nesta ilha que se chama Koh Samui e então eu tive a oportunidade realmente de conhecer a casa dos pais desta minha amiga que é uma casa tipicamente tailandesa é uma casa que não está a renta ao chão tem uns pilares é uma casa de madeira tive a oportunidade de fazer leite de coco entretanto recebi uma massagem nas mãos maravilhosa de uma senhora maravilhosa e eu estava em choque eu quase não conseguia falar eu quase não conseguia falar porque ao mesmo tempo eu sinto-me um bocado constrangida em estar a partilhar isto sabe da mesma forma que enfim também estou aqui a gravar este vídeo mas as coisas são o que são portanto eu não tenho que me sentir constrangida sou eu a falar comigo própria eu não tenho que me sentir constrangida com uma coisa que aconteceu eu não sei dar uma explicação lógica a isto aquilo que eu vos posso dizer de facto é que estes dois sonhos em particular foram sonhados quando eu era criança 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 foram sonhos que me acompanharam a minha vida toda na minha memória especialmente estiveram aqui a ocupar a minha memória o meu disco rígido porque foram sonhos de facto mexeram bastante comigo e deixaram-me super intrigada e depois tive estas constatações aqui na Tailândia portanto foi não sei não tenho palavras para explicar muito bem se por um lado me faz muito sentido estar a associar estes sonhos a uma vida passada eu também gosto de ouvir outras perspetivas porque por exemplo relativamente ao déjà vu já ouvi várias teorias que o nosso cérebro para e depois voltamos a ver aquela situação e achamos que já vivemos aquilo enfim mas agora relativamente a sonhos tão específicos enfim não tenho mesmo explicação a não ser que foi uma vida passada no entanto gostava mesmo mesmo alta de saber a vossa opinião aqui nos comentários se já vos aconteceu o mesmo e se quiserem enviem-me um e-mail com a vossa história para eu contar aqui que eu ia adorar e é isso malta eu espero mesmo que tenham gostado deste vídeo foge completamente fora aqui da minha zona de conforto mas é mesmo assim também gosto de partilhar convosco não se esqueçam de deixar o vosso grande like se este tipo de vídeos é do vosso sagrado um grande beijo e até ao próximo vídeo mua mua e aí e aí